Na live eu ensinei pintar mamão de uma forma fácil e muito simples, passo a passo usando o amarelo canário da cor fixe como preenchimento depois dando tons com o laranja, o verde pistache, verde musgo com o pincel 454 da Condor com o caramelo fiz alguns pontos também para o caule usei o branco, marrom e caramelo fazendo algumas batidinhas com as cores mais escuras para dar volume e textura para a casca do mamão e também o branco para iluminar mas ainda nesse mamão vou adicionar alguns detalhes para dar mais realismo isso vai acontecer na live da terça-feira e se você não assistiu essa primeira live a aula completa, ela ainda está na minha página no Facebook e no Youtube dá tempo assistir esse risco foi disponibilizado no meu canal no Telegram eu vou deixar o link aqui abaixo e também está na minha bio agora, se você gostou desse vídeo comente, curte, compartilha e ative as notificações para você não perder nada por aqui nenhuma live e até o próximo vídeo e seja a luz por onde passar ah, aqui abaixo tem minhas redes sociais clica nos links curte, segue e se inscreva para não perder nada, tá bom?